Palma da mão Aparecer naturalmente, que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e manda pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai arraar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, vem, manda pé E aí? Doença do Senhor Muita calma nessa hora Basta acreditar que o novo dia vai arraar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, vem, manda pé Se na vida não tem, manda pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai arraar Sua hora vai chegar Sua galera, vamos lá Pega essa cabeça, vem, manda pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai arraar E aí? Se na vida não tem, manda pé Basta acreditar que o novo dia vai arraar Pega essa cabeça, vem, manda pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai arraar Sua hora vai chegar Basta acreditar que o novo dia vai arraar 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 Basta acreditar que o novo dia vai arraar